Eu tenho estado aqui a pensar. Eu não sei se quer crescer. Não quer estar para aqui numa de piter panas. Se vocês já repararam, os adultos é só regras, boas responsabilidades, contas para pagar e horas a cumprir. Eles não se divertem muito, pois não? E depois, quando estão muito cansados, não têm paciência para brincar connosco. Pior! Estas são as atividades. Estas são currículas. Ah pá, é tão difícil que nem consigo dizer. Fogo! Para estarmos ocupados, exigem-nos as melhores notas e o melhor comportamento. Ai, às vezes eu gostava de gritar. Deixem-nos a criança. Quer viver e brincar?